Salve nação, saudações rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, o Flamengo vira modelo para Comembol, entenda nesse vídeo aqui, é top, vocês vão gostar. Depois que a imprensa inteira massacrou o Flamengo, metralhou mesmo de verdade, criticaram bastante porque o Flamengo estava passando por cima, porque o Flamengo não respeitava, não sei o que, não sei o que. Porque agora a Comembol deu parabéns ao Flamengo e falou que vai seguir o mesmo modelo que o Flamengo implantou no Brasil. Cara, isso é motivo de orgulho para nós, rubro-negros. Muito bem, se vocês gostarem do vídeo, mas só se gostar de verdade, deixa o like, se não, não precisa, tá bom, galera? Combinados? Eu só peço o seguinte, cara, se você é novo no canal, inscreva-se. Se você é flamenguista, mano, inscreva-se, né? Ou, senhorita, se inscrevam no canal, não vão perder nada, só vão ganhar. É notícia toda hora aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, então, eu vou soltar o vídeo aqui. Galera, eu vou ficar aqui do ladinho, tá bom? Opa, o que eu estou fazendo aqui, rapaz? Estou bagunçando o meu cenário. Vou ficar aqui do ladinho para não atrapalhar aí o vídeo, tá? Modificações na imagem por causa, meus queridos. Me perdoem, né? Mas eu preciso fazer isso. Direitos autorais, Fox Sports, é isso aí, Disney, tá bom? Então, a tela está, sim, por causa da Disney, direitos autorais, Fox Sports, Brasil. Ok, ok. Vamos lá, então, simbora. Notícia! Então, João, antes de dar a notícia que eu recebi agora aqui pelo WhatsApp, eu queria só deixar claro para o Zinho que o dia que ele for bater aquela pelada lá no condomínio dele, eu vou levar o filho do Savoia, tá? O Luca. Esse sim joga bola, eu não jogo nada. Seguinte, João, eu peguei aqui no site e tal, ainda não saiu, mas eu acabo de receber a informação aqui, está confirmada a assinatura do contrato do Mister para sexta-feira pela manhã, tá? Então, o Mister vai assinar na sexta-feira pela manhã. Amanhã, ainda, vai lá, dá uma olhadinha, tá? O contrato, agora, oficialmente confirmado entre as partes Flamengo e o staff do Jesus, e o próprio, né, evidentemente. Na sexta pela manhã, vai botar lá a canetinha e vai assinar, João. Muito bom! Então, atenção, Nação Rubro Negra, informação aí, sexta-feira é o negócio consumado, efetivamente, a partir do momento da assinatura do Jorge Jesus. Uma outra informação importante em relação ao Flamengo, e que todos nós acompanhamos, né, o Flamengo já está há cerca de três semanas realizando atividades ali no Ninho do Urubu. E a gente se lembra que isso foi motivo de muitas críticas, muita gente achando que o Flamengo não deveria estar fazendo isso, deveria aguardar, inclusive, a decisão das autoridades. Pois bem, o Flamengo está sendo considerado pela Comebol, a confederação sul-americana, através do seu protocolo, estabelecido pelo doutor Márcio Tanuri, como um modelo de como as equipes devem retornar as atividades na América do Sul, já pensando lá na frente, em Libertadores da América e Sul-Americana. Então é algo importante aí que envolve uma equipe brasileira muito bem estruturadazinho, a Comebol usando o Flamengo como uma referência aí nesse protocolo de volta às atividades para que a gente tenha a nossa Libertadores querida em breve, vizinho. Está vendo, imprensa? Criticaram tanto o Flamengo, inclusive vocês, a Fox Sports, né? Toma, isso é um bela de um tapa na cara, hein, cara? De muitos. O João, eu gosto do João demais, mas o João Guilherme é um ídolo aí no meio esportivo, né? É um cara especial, tá? Fala aí, vizinho, vamos ver. Ah, sem dúvida, João. É o que todos nós esperamos, né? Olha, eu bati um papo, por coincidência, muito longo ontem com o doutor Tanuri, né? É um cara que eu tenho como amigo, porque na minha época de diretor no Flamengo, né? A gente trabalhou, trabalhamos juntos, é uma figura sensacional, espetacular, e um profissional de um nível muito acima. Está em outro patamar também. Não é à toa que o Jorge Jesus falou que quer ele, para o resto da carreira dele como treinador, sempre numa comissão técnica dele. E o doutor Tanuri falou muito sobre isso. E ele falou que quando o Flamengo autorizar, ele vai fazer questão de participar do nosso expediente de futebol para responder todas as perguntas sobre esse protocolo. Foram palavras dele, eu nem convidei, não. Foi ele que falou. Olha, eu não vou porque... Primeiro que a gente está fazendo também de casinha, mas eu não participo porque não é autorizado pelo Flamengo. A partir do momento que for autorizado, eu faço questão de participar. Ele assiste o expediente, gosta. Mandou um abraço para toda a rapaziada, para todo mundo. E ele falou muito sobre isso, que você agora nos trouxe essa informação, que realmente o Flamengo, ele tem recebido muitas ligações de outros clubes e de outros órgãos fora do esporte para saber como o Flamengo está trabalhando, como é esse protocolo, para que sirva de modelo, sim. Isso é uma coisa boa, né? Eu acho que é uma notícia boa, porque foi muita polêmica sobre esse assunto. Ah, o Flamengo está passando por cima. Ah, o pessoal não está respeitando. Então, houve muita polêmica. E aí a gente vê uma notícia que a própria Comembol quer pegar esse modelo como exemplo para um reinício também. Boa, é isso aí. É verdade, interessante. Alô, presidente Rodolfo Landim, que outro dia deu uma entrevista excelente ao Fox Sports Rádio. Por gentileza, libere aí o doutor Tanuri para conversar com a gente aqui no Expediente Futebol. Vai ser muito útil nesse momento. E nós agradecemos, se for possível, presidente Rodolfo Landim, porque o futebol daqui a pouco vai voltar. E aí a gente precisa saber com mais detalhes como são esses protocolos de segurança para todos que estarão envolvidos. Como as coisas mudam, né, cara? Como as coisas mudam. Galera, o vídeo vai seguir. Mas assim, a gente tem que pontuar algumas partes, né? Cara, uma semana atrás, todo mundo detonou o Flamengo. Duas semanas atrás detonaram o Flamengo quando voltou aos treinos. Agora, olha aí, pedindo, por favor, né, para liberar o médico do Flamengo para dar entrevista no programa, porque é um exemplo, é um modelo. Olha como que as coisas mudam. Vamos lá, simbora. A dupla Grenal já está treinando há algum tempo. E nós vamos lá para o Rio Grande do Sul agora com o Fagner Martins. Diga, Maguinha! Acabou, galera. Galera, eu não sabia por quê, cara. É React, tá? É ao vivo. Eu não sabia que ele iria interromper assim do nada a parte do Flamengo, né? Então, me perdoe aí, porque realmente eu faço vídeos de React ao vivo, tá? Então, tamo junto aí, galera. Muito bem, eu sou fã do João Guilherme, cara. Eu sou fã dele porque ele é um cara profissional, né? Diferente de muitos outros da mídia. Diferente de outros aí que... Nossa, cara, os caras deveriam voltar para a escolinha, né? Para voltar a fazer jornalismo, porque parece que ganharam o diploma, né? Muitos deles falam demais. Falam coisas que não convêm, né? Tem muitos youtubers que é muito melhor do que vários jornalistas da imprensa brasileira. Da mídia fechada e da mídia aberta também, né? Dos canais abertos e fechados. O que vocês acharam aí, galera? O Flamengo, então, vem sendo elogiado pela Comembol. E a Comembol vai pegar o modelo do Flamengo e implantar no sistema para a volta do futebol sul-americano, né? E Libertadores. Sul-americana e Libertadores. Isso é muito bacana. Ponto para o Mengão. Ponto para o Tanuri. Doutor Tanuri. Parabéns aí ao doutor Tanuri. Parabéns à direção do Flamengo que vem apresentando um ótimo trabalho. Cara, eu estou muito feliz. Ontem, renovação de Jorge Jesus. Mauro Naves trouxe agora que ele assina sexta-feira, né? Já está tudo certo, porém... Canetinha no papel sexta-feira. Vai estar assinadinho e tudo resolvido. Pessoal, é o seguinte. Eu vou pedir para vocês um grande favor. Para vocês que estão aqui até agora nesse vídeo comigo. Cara, vamos ajudar o Flachoque, nosso Gustavo Henrique, né? Dando choque. Vamos ajudar ele. O nome do canal dele é Flachoque. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, tá? Vão lá, inscrevam-se no canal dele. Ele é um cara do bem. Ele é um cara bom. Ele é um cara que traz notícias do Flamengo bem importantes, né? Ele sempre ajuda várias pessoas que estão à volta dele. E, sendo um cara do bem, sendo um cara flamenguista, vamos ajudar? Vamos lá? Se inscrevam no canal dele, se é que vocês já não fizeram isso, né? Porque eu postei um vídeo aqui antes falando para ajudar ele. e muitos de vocês foram lá e ajudar. Muito obrigado aí pela ajuda, tá? Qualquer dia desses, eu vou gravar um vídeo com ele ou a gente vai fazer uma live, tá? Qualquer dia desses aí, tá bom? Muito obrigado. É isso. Deus abençoe a todos vocês. Saudações, uro-negras. Até mais. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.